Salve amados, salve São Paulo, salve Brasil, salve gente minha, Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Se amanhã não for nada disso, caberá só a ti esquecer. É hora de renovação, é hora de deixar o velho para trás, mas não insistir nos caminhos antigos, mas precisa planejar os caminhos novos, precisa fazer que nem o Lula Santos fez na vida, se reinventar, permitir novas passadas. Então eu os cumprimento com muita energia nessa segunda-feira, 21, é 21 Celso? É 21, 21 de agosto de 2017, que é o dia do eclipse, que aparece em alguns lugares, em outros não, né? Na minha página lá do Facebook eu botei um link sensacional, que eles estão live transmitindo o eclipse de norte a sul dos Estados Unidos, onde você consegue vê-lo em tempo real. E o que isso tem conosco? Eu tenho uma pequena oração, uma pequena fala aí, antes do meu programa começar, aqui da Rádio Mundial, e o Wellington Nogueira, meu querido amigo do Doutores da Alegria, também postou e eu repostei um pedido de uns minutinhos de meditação às 20 horas de hoje, 8 da noite, pelo discernimento, pela harmonia, pela energia no lugar, porque quando você pensa com a cabeça certa, não só qualquer coisa se faz como a sintonia para as coisas poderem ser possíveis, se estabelece. Nada como o ânimo, né? Quando a gente consegue estar em linha, energizado e animado. As coisas precisam estar um pouco coordenadas para isso acontecer. Hoje eu quero reintegrar um convite para você, olhar a tua energia, olhar o teu perfil comportamental e olhar os teus destinos e o teu movimento na vida através do método quantum. Este cara sensacional, no próximo domingo, vai ter uma roda de interpretação de mapa na Quantum House. O quanto é um cara bonito, né? Hoje estive acompanhando o crescimento do método quantum em outros estados brasileiros, um salve para o Rio de Janeiro, nascendo a Quantum House em Rio de Janeiro, no Varandão, estúdio Varandão, dos meus amigos, Ricardo Bogé e Raquel Queiroz, e comemorando a chegada do autoconhecimento estratégico de método quantum, que está indo pela Europa, está indo online pela Quantum House, que é muito legal porque você responde o quantum, vocês já me ouviram falar disso aqui, a maneira de responder o quantum. A questão é quando vem o perfil comportamental, você ter 50 minutos, uma hora, às vezes uma hora e meia, sentado com um analista quântico, olhando o teu momento, tua saúde, teu plano, esse reposicionar-se, né? Então, não sei se exagerando ou falando certo, que depois do eclipse a Terra não será mais a mesma, a gente espera que para melhor, né? Quem poderia imaginar que haver gente marchando com suástica nazista, querendo diferenciação, querendo superioridade, né? Então, essa psicopatologia, essa era patológica de superiores e inferiores, nos convida a largar o osso, né? Muitas religiões fazem um contraponto, o que o Granon chama de uma falsa moral, né? Não que você seja falso moralmente porque cultua aspectos que a religião valoriza, mas porque se alguém diz que o poder, a energia, a decisão, o empreendedorismo é bom, e vê uma religião e diz que a humildade, a simplicidade e a doação é sagrado ou é divino, ou é sagrado mesmo, então isso é melhor que bom, né? Muitas pessoas fazem uma estrada codependente de se anular em nome disso. E, na verdade, nem tanto amar, nem tanto a terra, nem uma coisa nem outra, a gente pode sempre estar melhor que alguém, pode estar sempre pior que alguém. A questão é a gente recombinar os próprios valores e, num momento como esse, olhar a nossa estrutura, o que é legítimo para nós, e jogar limpo com os outros. Porque não adianta nada vir com esse papo de auto-amor sem todo o amor. É auto-amor e ferre-se o vizinho. É auto-amor e mata quem é diferente de você. É auto-amor e, não, 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 isso não é auto-amor, isso é auto-amor maligno, isso é narcisismo. Auto-amor, todo amor, eu tenho grande consideração por mim, grande consideração pelos meus objetivos, uma harmonização verdadeira na minha casa, com os meus familiares, com o meu amado, com os meus amigos, e também com todas as pessoas. Então, é auto-amor eu comigo, eu com os meus objetivos e eu com os meus. Você fala de auto-amor e daí bate na mulher, como é que é isso? Não é auto-amor, isso é narcisismo. Fala de respeito e consideração e novas fronteiras e abandona seus compromissos, manipula ou faz chantagem com as pessoas por causa de políticas de trabalho, de dinheiro, o que quer que seja. Então, não, a gente tem que ser decente. O que eu peço para esse eclipse, o que eu peço para nós, como humanidade, nesse eclipse, é que esse portal que se abre de energia seja de gente mais decente, seja de mais gente decente e de gente mais decente. Foco. Compromisso. Clareza. Quando não dá, eu vou ter clareza. Não dá para mim, não dá, aqui eu paro. Mas, olha, não vou puxar teu tapete, deixar você caído no chão, abandonar compromissos, eu vou fazer transições elegantes. Vai terminar relacionamento, você vai fazer transição elegante. Vai começar novo trabalho, tem que fazer transição para dentro elegante. A gente, digo o que você quer, eu quero o que você disse. Você faz proposta? Você foi lá, falou? Você criou condições para as coisas melhorarem? É disso que fala, o reacordar de uma ética baseada sobre o amor, em que nós possamos nos comunicar e que nós possamos confiar. Confiar uns nos outros, confiar nos acordos, confiar naquilo que a gente pode fazer, mas, sobretudo, confiar na gente mesmo. No treinamento escravo, que muitos de nós tiveram na infância, a gente aprendeu a não confiar em si. Até se sentir muito culpado, porque, bom, se dominar e ter objetivos é bom, mas ser bonzinho e se anular é sagrado, então sagrado é melhor que bom. Então, tem pessoas que falam, não, eu acredito na vida, eu tenho compromisso, eu faço as coisas e tal, mas na área do relacionamento afetivo, por exemplo, fica numa relação escrava, ou nega, não, 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 isso eu não posso querer porque é feio. Então, tem certas culpabilidades que são para lá de ridículos, você tem que questionar essas crenças. Você tem que fazer alguns exercícios terapêuticos para se dar permissão para o seu bem maior poder acontecer. Porque quem está na miséria e não pode assumir que a miséria é ruim, porque, afinal, a miséria é sagrada, fica num desejo invejoso das coisas e se frustrando muito. Então, você vai ter que admitir que você quer o que você quer e que você pode, com um acordo correto, justo, não usando as pessoas, é feio usar as pessoas. É feio a coisa de me interessa a relação só por ocasião e oportunidade. Isso é oportunismo. Isso é oportunista, é um negócio horroroso. Quando a gente tem honra, força e amor, ou graça e paz, como querem os celtas, e as celtas, amados celtas, a gente ganha oportunidades e a gente doa coisas também. Quem quer me mandar uma pergunta aqui? Porque domingo, dia 27 de agosto, na Quantum House, nós vamos ter uma roda de interpretação de mapa, mapa quantum. Esse mapa que você faz, responde duas perguntas e você tem imediatamente uma radiografia, uma ressonância magnética do teu momento, da tua estrutura, da tua energia, do que está mudando, de como é que você pode aproveitar essa onda de mudança à sua maneira. À minha maneira, quarta-feira, à minha maneira. Então, manda para mim aqui no inbox do Facebook, facebook.com.br Estúdio Cláudio Henrique, na página do estúdio, você pode encontrar um inbox e me mandar lá a sua pergunta que eu posso falar com você. Mas anota aí. Facebook.com.br Estúdio Cláudio Henrique, eu sei que muitos de vocês estão comigo, estou abrindo aqui para ver suas perguntas e suas colocações, o que você quer saber, o que você quer me falar, o que é esse momento de vida, o que você quer mudar. Manda para mim aqui no inbox do facebook.com.br Estúdio com S Muto, Cláudio Henrique, se não curtiu essa página ainda curta, aproveita no meu YouTube, já passei de um milhão e trezentos mil views, gente minha, muito obrigada a vocês. Mas eu não falo, me mandam falar para curtir o canal, eu esqueço de falar para curtir o canal. Curte o canal do YouTube também, é uma coisa boa. Sempre vídeo novo, sempre coisa nova. Então, no domingo, especificamente, próximo domingo, 27 de agosto de 2017, a partir do meio-dia a gente vai ter um almoço de boas-vindas e a gente vai ter a roda de interpretação de mapa. Você vai fazer seu quanto, nós vamos mandar sua senha essa semana, aí você recebe o passaporte, são duas perguntas, você tem que estar relax, não tem certo e errado para as respostas, você pega lá as palavrinhas que brilharem para você e você vai ter o seu perfil quanto? Como agente especializada para te encontrar na chegada da Quantum House, nesse almoço, seguido de música à tarde, ao encontro da formatura dos Tuaregs. Ei, Tuaregs! Os Tuaregs vão estar de evento de formatura, uma cerimônia no sábado, uma aula magna do autoamor, todo amor, conhecedores em primeira mão dos 14 ataques do crítico interno e de se organizar para o autoamor empreendedor. E aí no domingo a gente vai ter a roda de interpretação de mapa. Analistas quânticos vão sentar com cada um de vocês e vão interpretar seu mapa. Então, a pessoa sentada com você olhando esse resultado do seu mapa, seu momento, sua energia, sua estrutura, sua perspectiva, o que vai bem, o que não vai, o que é importante de você respeitar nesse momento para a coisa dar mais certo. e eu mando um beijo para a Jaqueline Rei. Jaqueline, vai saber dessa tua perspectiva lá na Quantum House. Você pode ligar 011-3709-3388 para fazer a sua inscrição para a roda de interpretação de mapa e aí você vai ter o seu mapa, a meta do Quantum e o teu match, teu perfil, tua busca desse momento atendida, né? E com isso ver a sua força atuante. A roda de interpretação de mapa desse domingo tem um valor especial para aqueles que quiserem participar e vão conhecer, você vai fazer uma revolução, mas assim, de caso pensado, com um mapeamento absoluto voltado exatamente para a tua história, sem ser coisa genérica, sabe? Um grande salve para Denise Nepomuceno, minha querida, minha seguidora, está sempre comigo e me pergunta, como superar essa necessidade de agradar, de ser aceita pelas pessoas? Vim de uma infância de muita rejeição por parte da minha mãe, falta de afeto e hoje isso reflete na minha relação com as pessoas. Eu me preocupo muito com o que o outro pensa de mim e o julgamento que o outro faz, embora eu finja que não. Denise Nepomuceno, Amada, a codependência traz esse desafio terrível e ao mesmo tempo maravilhoso de a gente justamente reconhecer as nossas próprias características, qualidades e o bom e o não tão bom. Então, é muito importante você se questionar mesmo, quer dizer, como é que você pode se importar mais com a opinião que os outros têm de você, com a que você tem de você. Mas é preciso conseguir um pouco de apoio, Denise, para você se olhar e ao invés de se sentir vazio, sozinha, você se sentir presente e plena com a sua presença. E quando a gente tem uma mãe indisponível, rejeição, a gente aprende, se a gente foi meio abandonado, a gente aprende a se abandonar. Então, o que você pode fazer para aprender isso? Denise, venha para a roda de interpretação de mapa, está cheio de Highlanders, Celta e Tuareg lá, para uma formatura maravilhosa, quero dar um oi para os Tuaregs, meus parabéns a vocês, no sábado à noite, Mestre Osmar, do Jô, do sexteto do Jô, vai estar tocando com a gente, a gente vai ter a minha aula magna, exatamente sobre isso, e no domingo, vamos fazer seu mapa, Denise, para olhar de que jeito você pode valorizar as suas características, olhando e conhecendo quais são verdadeiramente as suas características, Laura, um beijo grande, quebrar um ciclo que se repete, ser Railanda, mulher, nós vamos fazer isso dia após dia, dissolver o ciclo para seguir em frente, tem eclipse para isso, um grande beijo para vocês, você vem do Rio, Laura, para a formatura Tuareg, eu espero que você venha, para quebrar um ciclo, a gente tem que parar de olhar para trás, se permitir olhar para frente, fazer coisas novas, Kátia Mariana, um beijo grande para você, você é de São Paulo, e eu te mando um grande abraço também daqui, pisa leve, olha para frente, Laura, não deixa eu ir para trás te reger mais, dissolver o ciclo para seguir em frente, que ciclo, estamos em outro movimento, aproveita o eclipse, a coragem de começar do zero, dá medo, porque a gente fala, nossa, vou começar do zero, por que não? Você é filha de Deus, irmã das estrelas, dos mares, dos rios, das árvores, e você é Highlander, Highlander, salve, Toregues, grande festa de formatura, muita gratidão por sua confiança, no Sobreviver, 12 Portais de Resiliência, esse programa meu, 100% online, e vários outros, pesquisem lá, que vocês vão encontrar, nas próximas semanas, quantumhouse.com barra plataforma, só o .com que é mundial, quantumhouse.com barra plataforma, tem curso meu, e várias formas de vocês fazerem online, uma continuidade, desses ciclos novos, e desse padrão de energia, mais autônomo, em que a gente consegue apreciar a si mesmo, como é que faz isso? Tira o chapéu para você, reconhece suas qualidades, aprecia a si mesmo, e a gente minha, 3709-3388, venham para a roda de interpretação de mapa, muito obrigada pela audiência, pela sua companhia, e boa virada de eclipse, que seja de transformação, feliz, surpreendente, maior do que o comum, beijo grande, até segunda-feira.